Olá, boa noite! Eu sou a Raquel e eu sou a Ana Beatriz. Tudo bom? Então, no nosso vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre os nossos bichinhos que a gente vai levar para Castramaná. Nossos gatinhos, na verdade. Nossos gatinhos, bichinhos, especificamente gatinhos, que a gente tem dois cachorros e dois gatinhos. É um macho e uma fêmea. O macho é uma shazam e a fêmea? Sushi, que é a minha filhinha. É uma siamês. E a gente vai estar levando a gente para castrar. Eu consegui gratuito pela Prefeitura de Maricá. Vai ser amanhã de manhã bem cedo, né? A gente vai ter que acordar cedo. É oito horas, né? É, tem que estar lá oito horas, sem atraso. E, poxa, gente, olha, eles deram uma folha. A gente vai lá. Eu não lembro mais ou menos o nome. Não sei o que é do animal, alguma coisa assim. Aí você vai lá, faz uma inscrição. Aí eles mandam um documento. Tem que levar a documentação. E aí dizendo as coisas que você tem que fazer no pré-operatório. Aí eles marcam a data, no dia, para poder fazer. Aí no pré-operatório, eles pedem identidade, né? No dia. O bichinho tem que ir com um colar cirúrgico, né? Para poder não mexer na... Não, mas eles não foram com um colar cirúrgico, né? Eu acho. Não, eu vou comprar ainda para eles colocarem. Tem também uma roupinha cirúrgica. Tem que manter ele em gismo de 12 horas, né? Mas o que... Tem que levar ele a tomar do banho. Como é que eu vou dar banho? Não sei se é. Não, pode ter parasitas, né? Que rir. Ah, parasita é o carrapato, pulga. Apesar que gato não tem carrapato, o gato só tem pulga. É, mas ele pode fazer no treinamento, né? Não, carrapato, o gato não tem carrapato. Não? Não. E nem tem? Aí não pode ter atraso. E tem o pós-operatório também, né? Que é... Aí fala que ele tem responsabilidade, né? De dar toda a medicação, é nossa, né? E o animal, ele tem que retornar. Ele retorna no mesmo dia, tá, gente? Qual é a medicação? Ah, tá. Ele tem que ficar em repouso 15 dias. Eu não sei como que a gente vai fazer eles ficarem em repouso 15 dias. Porque eles não vão ficar em repouso 15 dias. Eles não vão parar quieto. No local limpo. Já pode dar água com medo logo depois da cirurgia. Tem que botar o colarzinho também. Eles tem que ficar 12 horas sem comer. Isso. Antes da cirurgia. É, a mamãe tá falando pós. E tem que ficar 15 dias... Não, depois de 15 dias pra tirar os pontos, né? Então esse é o pré e o pós. Que é o papelzinho. Eles dão uma fichinha. Tá vendo? Pra você preencher com o nome e o preço. A documentação que tem que levar. E, gente, poxa... Assim, eu tô achando mal barato, sabe? Tô torcendo pra que dê tudo certo. Pra que eles saiam bem da cirurgia. Primeira vez que eu vou castrar meus bichinhos, né? E a gente tá aqui com um peninho. Mas tem que fazer. Até o veterinário recomenda, né? Então a gente tem que tá fazendo. Bom, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da folha que eles dão quando você faz a inscrição. Xixi. Quando eles vêm fazer a inscrição... Eu posso ler aqui, por favor? Eles dão mais uma folhinha, né? Um dia pra poder fazer a inscrição. Aí é que tá falando aqui no dia da inscrição. Quem levar cachorro, né? Tem que levar o cachorro no primeiro dia. O gato não precisa. Então, no dia da inscrição tem que levar os cachorros. Porque eles fazem uma coleta de sangue. Os cachorros fazem. O gato normalmente não precisa. Aí eles dão senha. Aí os interessados têm que levar CPF. Comprovante de residência. Aí tem que levar comprovante de renda, tá? Tem que ser maior de 18 anos. Mais o quê? Deixa eu ver. Ah, outra coisa também interessante. Olha. Quem tiver essa raça de boxe, xixi, pug, gato persa. Esses animais não têm um rostinho achatado. Eles dão o nome de braxefálicos, né? Eles não podem castrar, gente. Não pode castrar. Eu acho que eles têm um problema respiratório. E aí pode ter alguma complicação na hora da cirurgia. Até a mel não pode. A mel pode. A mel é... É porque é o juro que não pode, né? E mais o quê? Chegou agora. Oi, galerinha. Elas estão muito ansiosas. Pessoal, eu sou o Marco também. Da família Santos. Olha que família linda. Elas estão muito ansiosas com esses gatinhos. Tadinho deles. Vai dar tudo certo, minha filha. Ah, vai dar tudo certo. Mamãe. Olha, outra questão. Os animais têm que ter de 5 a 6 anos de idade. 5 meses a 6 anos de idade. E mais o quê? É, acho que só isso. Levar os documentos juntinho. E por enquanto é o que a gente tem, né? É, de informações. É. Aí já está tudo mais ou menos arrumado, né? Para a gente levar ali amanhã. E vamos ver. Vamos lá, que dê tudo certo. Será que isso vai engordar? Sei que todo mundo fala que é engordar, né? Mas é isso aí, gente. A gente queria passar para vocês aí que é importante fazer isso, né? Castanhas. É para evitar muita quantidade de animais amornados, né? Que legal. Para a saúde do bichinho também, né? E que, poxa, a gente conseguiu gratuito. Muito legal. Falam até aqui da medicação também. Poxa, muito legal mesmo. E aí, vamos lá. Aí, agora o próximo vai ser quando a gente já estiver lá, tá vendo? Tchau, tchau. Tchau. Música Música Trouxe meus gatinhos pra castrar, macho e uma feia. Música Música Os gatinhos já entraram, estão dentro das caverninhas com os veterinários para tomar anestesia. Música Música Os gatinhos vão ser microchipados, além de castrar, vão colocar microchip em cada gato. Olha que legal. E esse microchip, você pode viajar para o carro de aeroporto, tirar passaporte. É obrigatório ter o microchip. Se o carro fugir, o animal fugir, você tem como comprovar que é seu. Música 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 Tem que apresentar a documentação de edificação, tem que apresentar o CPF, aí tem que colocar o colar cirúrgico, o bebê cirúrgico, mas chegou na hora eles nem pediram, nem pediram, gente. Mantenha o animal em jejum de 12 horas, tem que ficar 12 horas em pneu, tranquilo, não dormia, é, trazer o animal limpo, sem parasitas, e sem atraso. Aí tem o pós-operatório, que tem que dar medicação, que o animal, gente, tá horrível demais do celular. Nossa, tá difícil de focar. Quando puder comprar uma câmera, tá bravo. Não tá, não consigo mesmo, mas eu vou ler. O animal vai, ah, agora ficou. O animal vai retornar pra residência, ele retorna no mesmo dia, tá, gente. Leva 15 dias o pós-cirúrgico, mantendo o local limpo, com água e comida, já pode comer e beber. É, aí tem que usar o colarzinho. Só que, gente, eu não botei colarzinho, porque eu tentei botar o colarzinho e ele arrancou. E aí tirar os pontos, isso aqui tá falando que tem que levar pra tirar, mas o veterinário falou que a gente mesmo pode tirar, que não é pra levar. E aí tem a fichinha dos dois, né, todos os dois tem fichinha, sabe, a mesma coisa. É, não, 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 é a fichinha dos dois, tem que usar o colarzinho, aí você pede, se a pessoa achar o nosso melhor, ele não pode achar o seu chip. É, o chip, né, meu filho, o microchip. Você é bom. Mas como é que, eu me pergunto, como é que a pessoa vai saber que tem um cartão? Eu não sei, a gente pode pesquisar isso, né, pra descobrir, eu também não sei. Tem que colocar uma plaquinha, será uma coleira escrito, né, pra pessoa saber. Então, gente, a gente vai encerrar o vídeo de hoje. Então, aí, nossa aventura da castração de animais, pra quem não sabe, como é que é o procedimento. Pra quem não conhece, a Prefeitura de Maricá, que foi, gente, foi tudo 100% gratuito, a medicação, fomos muito bem recebidos, bem tratados, os bichinhos também, muito legal mesmo. Uma boa noite aí pra todo mundo, gente. Beijão.